Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, a atualização da jornalista Cira, que participa em sensibilização da Convenção SIDO e a faturada da semana. Representante povo de Hattietem, papel e não amam na educação importante de Tebes, a também explica quando a função do órgão Cira e a Ixin no órgão reprodutivo Cira, que o Cira foi ensaiado, e que o Cira foi cuidado com o que o Ixin Roaceto implica com o seu bebê. A gente precisa cuidar da educação sexual, da idade jovem, a gente precisa de mudança física, a gente precisa de mudança física, a gente precisa de mudança física, a gente precisa de uma mudança física, quando a função do órgão reprodutivo, a gente precisa de uma mudança física, quando estamos na idade produtiva, fértil, quando a menstruação precisa educar a qual é a base de mudança, quando o fértil, o produtivo, ele reproduz o ser humano. Então, nós temos que sair da matanía para proteger a união, a partir de qualquer coisa que acontece, quando acontece o abuso, eles estão no arredondados e vão se derrubar cedo. Então, nós temos que nos coelhar na coloque, coelhar aberto. Nós temos a escola, e temos a educação, nós temos a disciplina de biologia. O professor, se precisa, precisa explicar o conteúdo, ciência, biologia, liliu, matéria, saúde e reprodução. Além de não é presidente, ele é defeto, Zuri Diasmo se informa, ele é defeto, Zuri Diasmo se esforça uma casa atubucatuir a causa do seu bebê, não é a bela viola de reto fundamental em manhã, mas que bebê na raza que se ia e na canota. O que é o bebê na raza que se ia e na canota, é o direito fundamental, o direito humano é o direito. E isso precisa socializar, sensibilizar, após a aproximação, após a igreja, a igreja é a papel, a placa, a catedral, a parroquia, a serão, a bebê na raza que se ia e na raza que o bebê na raza que se ia e na raza que se ia e na raza que o bebê na raza que se ia e na raza que o bebê na raza que o bebê. Acontece Barak e a Bairro Sira e a cidade de Lili, Hanesang, acontece e a Semana Koto, comunidade reta bebê e da Maibého Kondi Saumate. Fátima Pereira, Elugayo, Ziemén